Feminíssima Beleza e Saúde entrando no ar a partir de agora Com novidades, dicas bacanas, não é? E eu, claro, tô aqui com o Gilson, meu visagista que fica do meu lado de plantão toda semana E hoje tem uma matéria sobre visagismo, não é, Gil? Hoje eu vou falar um pouco mais sobre visagismo, explicar um pouquinho mais para as pessoas Forma de rosto, cor de cabelo, todas as coisas que a gente pode fazer O que o visagismo pode proporcionar, até para mudar Hoje é impossível mudar o teu visual sem consultar um visagista Isso é importante, é mais personalizado Para a gente se sentir tranquilo, não é? E aqui o Gilson Bolares Visagismo e Beleza atende de sábado De segunda a sábado, segunda em horário normal O que não são todos os salões aqui em Porto Alegre Mas essa equipe, ó, está sempre a postos E quando precisa, até no domingo Também Não posso trabalhar, não é? Exatamente É isso aí, gente Nós temos uma novidade super bacana para contar para vocês Que as gaúchas, aqui, claro, no Brasil inteiro Mas as gaúchas vão ter uma gaúcha Que está montando um blog Não é? Muito específico Muito específico Só para mulheres a partir de 50 anos Isso é muito bacana, não é? Eu achei muito legal Porque é uma coisa nova, né, Carlinho? E traz novidades para esse público Claro Tem tanta coisa, tanta coisa legal Tanta coisa que pode fazer Tanta coisa que pode ser feita Dicas de beleza De todos os segmentos, né? Então a gente está com essa pessoa Que vai logo, logo, vai adorar esse blog Não, e é super bacana Porque até as próprias revistas Na maioria das matérias São direcionadas Para meninas mais novas Quando tu vai ver aqueles editoriais de moda Tu vê aquelas modelos Com corpos, assim Que não condizem com a nossa realidade, não é? E até falando em valores também A camisa é uma coisa que está sendo focada nesse blog Que também não é aquela coisa de valores absurdos Também de, sei lá, uma peça de roupa Um sapato Uma maquiagem Alguma coisa assim Com preços também mais acessíveis Aquilo que a gente faz aqui no programa também, não é? Exatamente, não é? Então vai ser uma coisa muito interessante Que vai estourar logo, logo aí A gente não vai falar a data Mas logo, logo, né? Então fiquem ligadinhos Mas a gente vai anunciar aqui no programa Porque com certeza vai ser muito útil E muitas mulheres vão se esticar, não é? Com certeza Vamos botar o programa, não é? Vamos lá, vamos trabalhar Então serve aí, ó Porque o Feminista Obelha de Saúde Está apenas começando Visagismo O que é o visagismo? O visagismo já está sendo difundido no Brasil já faz alguns anos Mas muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que é o visagismo Para que serve o visagismo O visagismo vem da palavra visage, que quer dizer face em francês E ele é usado para adequar a personalidade com o seu visual Com o seu estilo de vida Nisso a gente baseia várias coisas O figurino, o tipo de roupa que a pessoa usa As cores que a pessoa gosta O estilo de vida, a profissão Seja ele advogado, médico, publicitário, engenheiro N profissões E isso vale tanto para o homem como para a mulher Para adequar até a, não só a forma de rosto Como até o corpo também Já tivemos casos de pessoas que usaram o visagismo até para emagrecer Que queria mudar o visual Que queria mudar a cor do cabelo Que queria mudar o comprimento do cabelo Então o visagismo ele é muito amplo E ele vale para tudo na vida de uma pessoa Mas no salão de beleza ele é usado muito para Efeitos de maquiagem Para afinar o rosto, para alongar o rosto Ou para deixar esse rosto mais harmonizado com o penteado Isso se baseia nas cores da maquiagem Na cor do cabelo, no tipo de penteado Então ele é usado para várias coisas dentro da estética Principalmente em termos de cabelo e maquiagem A maquiagem como não é uma coisa tão dia a dia Falando de maquiagem de festa, obviamente Mas principalmente no cabelo No corte do cabelo Um corte de cabelo e com uma cor de cabelo A gente pode disfarçar um nariz que seja um pouquinho maior Um queixo que seja menor ou até mais proeminente Uma testa muito grande ou uma testa muito pequenininha Então o visagismo é justamente para isso É para equilibrar as formas do rosto Com o estilo de cabelo, com o estilo de maquiagem E também com a cor do cabelo Com a cor do cabelo a gente também consegue disfarçar Pequenas imperfeições do rosto Então ele é muito amplo E dá para fazer uma infinidade de coisas Adequando a sua personalidade Esse é um pouco do visagismo Quem quiser saber mais, quiser se informar mais Quiser fazer uma consultoria Eu estou aqui à disposição De segunda a sábado, das nove às oito da noite Sempre que precisarem, podem me procurar Esse serviço de consultoria não tem custo nenhum Então quando precisarem, tiverem dúvida Quiserem mudar o visual Podem me procurar que eu vou estar à disposição de vocês Então hoje é uma pequena dica Do que é o visagismo Para quem quiser saber um pouco mais Me procure que eu vou estar aqui esperando por vocês Até a próxima, um beijão Bom, como vocês podem ver Eu estou com uma diva mirinha aqui A Gabi Morgan E eu queria mostrar hoje Uma maquiagem que eu fiz Para uma apresentação que ela tem Para a televisão Ela e a mãe dela vão cantar Num programa de TV E a Gabi é uma cantora Pop rock Então ela tem um estilo assim Bem próprio A Gabi tem só nove anos Então a gente procura Deixar o mais natural possível Eu passei apenas um gloss Um delineador gatinho E tufinhos de cílios E ela ficou linda desse jeito Porque ela tem uma pele maravilhosa Uma pele branquinha Que a gente realçou com pó e iluminador E é essa a minha dica de hoje I got my ticket for the long way round